Perfume 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 de amor será uma realidade então face a face comigo amado sua glória eu verei nos seus braços estarei e eu estou me preparando e estou me santificando pois quero vê-lo face a face eu estou me preparando e estou me santificando pois quero vê-lo face a face e ele vem saltando sobre os montes ele vem sobre as nuvens ele vem com toda a sua glória ele vem e ele vem pra me buscar ele vem com os santos anjos ele vem o meu amado vem não será apenas uma canção de amor será uma realidade então face a face com o meu amado sua glória eu verei nos seus braços estarei não será apenas uma canção de amor será uma realidade então face a face com o meu amado sua glória eu verei nos seus braços estarei estou me preparando e estou me santificando pois quero vê-lo face a face eu estou me preparando e estou me santificando pois quero vê-lo face a face o espírito e a noiva dizem vem o espírito e a noiva dizem vem quem te decende vem ar e beba da água da vida estou me preparando estou me santificando pois quero vê-lo face a face eu estou me preparando estou me santificando pois quero vê-lo face a face ou até a ver é uma